Começa mais um dia Despedindo aqui do hotel Vamos agora pegar um táxi Para o aeroporto Aí vamos pegar o nosso carro Começa a aventura agora de carro Aqui pela Itália Chegamos no aeroporto Esse motorista Giovanni Conversa bastante com a gente Os loucos vão entendendo Cada vez mais o italiano Vou só recordando Recordo italiano Pegou o catatauzinho Lancia E ele é híbrido Que legal Catatauzinho Ela gosta Vamos embora Partiu Partiu aventuras Olha o catatauzinho Carrinho nosso Total Ana Luizana Super catatau nosso carro Com guia Aqui vamos ver a cidade mais antiga De quando é a cidade filha? Século 8 antes de Cristo Século 8 antes de Cristo Vamos ver Grátis Pompeia foi fundada Oito séculos antes de Cristo E o mar estava bem prestes Na cidade portuária E cada vez mais o mar Está mais longe agora Que legal E foi destruída pelo Vesúvio E os romanos chegaram aqui No terceiro século antes de Cristo Dos romanos Cidade muito, muito antiga Pompeia Olha, 56 padarias Tinha tudo aqui Meu Deus do céu A guia vai falando tudo ali Tudo em Portuga A nossa Olha, Pompeia foi coberta Não pelas lavas Mas pela cinza Oito metros Eles encontraram A Herculano E só depois Encontraram Pompeia Não foi A lista do Vesúvio Tem duas cidades Estoterradas Uma foi Pompeia E a outra foi Herculano Só que Pompeia Foi uma cidade mais próxima Já foi escavada Três quartos dela São em torno de 60 Oqueires E Herculano Só foi escavado Um quarto até agora Olha como é que é a cidade Que legal Meu Deus Super conservada Meu Deus Super conservada Que legal Que legal Tchau, tchau. Aqui é onde ficavam os gladiadores. Olha que legal. Que teatro a fria aqui, o site concreto. Tchau, tchau. Olha, uma acústica. As mulheres e os craus ficavam em cima, os homens ficavam no meio e aqui embaixo as pessoas mais ricas, que tinham os colchões e ficavam deitadas. Aqui é um anfiteatro. Olha o tamanho. Tudo deitado. Está subindo aqui. Olha, tinha até etiqueta, mano. Ferro mesmo. Que legal. Deixa eu ver como é que é. Olha, olha o visual aqui de cima. Muito bonito. 15 mil pessoas. A casa que eles moravam, a parte baixa era o comércio e a parte de cima era a moradia. E era misturado, pobres e ricos também. Olha uma casa aqui. Isso eu quero conservar. Cada vez que tiver, vou entrar na larga, como esse daqui, tem um fruto. É uma ranhura. Olha que legal. Que era o forno e aqui servir a comida para os pobres. Porque os pobres não tinham fogão, não era para poder cozinhar. Olha aqui como é que viviam os romanos, né? Vamos visitar uma casa. Aqui parado na rua, sentado, esperando comida. E aí os ricos davam comida, em troca de apoio político. Então a casa de rico. Porta pequena, corredor logo. Olha. Que legal. É uma casa de político aqui. Olha o tamanho da casa. Grande. Estranho aqui. Não há, não há via. Olha os afrescos. Vamos ver. Os ricos comiam deitados. Que comiam imorvitados. Comiam imorvitados. Aqui são as termas. As imagens da fresca. Mostraram aqui. O dono da casa era um homem culto. Aqui à direita tinha uma biblioteca. Olha as imagens da anima. Olha as imagens da anima. Que legal. Mas você viu que eles têm uma chapa embaixo. É uma chapa. Olha ali embaixo. Faz um... Aqui ó. Aqui ó. É uma chapa para a madeira não ter contato com o negócio. Que louco Tecnologia, hein, meu? Nada de faculdade, universidade Pra casa É um monstro isso aqui, meu Aqui os objetos, ó Todos os objetos aqui de cozinha Meu Deus, olha aqui a cidade, que monstro Cidade é... Aí mais um aqui, um McDonald's, aí Que legal, cara Casa de banho Eles tomavam banho uma vez Ao ano Achava que era uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez ao ano E aí usavam perucas Por conta de cabelos aí que Fidiam muito Uns pó branco que eles põem também pra eles poderem esconder a sujeira Usavam temperos Bastante temperos na comida Pra poder tirar o cheiro ruim Perfumes também pra poder Olha o tamanho disso aqui Aqui é um autor E aí usavam fazer sacrifícios, ó Um tempo Ah, sacrificava os animais aqui Conforme a história Conforme as histórias bíblicas Era o sacrifício para os deuses Essa aqui é uma criança De 13 anos Eles logo que desenterraram tudo Eles deram um gesso líquido E aí ficou dessa forma Aqui já Um adulto já Vamos a fechar lá na parede Como é que era tudo na época Isso aqui retrata muito a história da Bíblia Que conta tudo antes de que o século Tudo antes de Cristo Sacrifícios que se fazia aos animais É a que conta É a história que eles viviam muito pouco 40, 50 anos no máximo Porque ele consumiu muita água Vinha muita tubulação de chumbo E usava o chumbo pra adoçar o vinho amargo Bebida amarga que eles tinham E com isso eles viviam muito pouco tempo Olha que legal aqui, ó Um peixe formar a cidade de Pantê O peteado é muito bom Nós vamos aqui no Onze agora Casa da Vidente Então é a direita Depois uma Uma, duas E na terceira à esquerda Comente-Fely I thought you were the one for me E that's why I give you everything How do you questa by the stormy seas Are you man for work to make? Are you man for work to make? A gente tem gente fazer as ruas, que era o esgoto que descia aqui. E aí tinha as passarelas, pra um lado pro outro. Olha que legal, olha aqui, tudo de pedra, olha. Olha como é que a gente aprendeu tudo. Olha o lagosta, olha o que ele espumiu com os peixes. Olha ali as velas, olha a história de vela. Meu Deus, desde essa época já navegavam. Que legal! Wow! Tchau! 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 Olha os anjinhos, tudo em pedra, maravilha, super bom, desculpa, eu nunca tinha visto, a gente está indo lá no Coliseu, mas é fichinha perto disso aqui, não, eu estou falando de coisas da antiguidade aqui, fantástico, olha ali, nossa fresca, mais peixe, tinha fartura de peixe, 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 peixe é as mesmas, ou, aqui é uma original, aqui é a mesma coisa, esquema da água, desculpação de água, 40 pessoas moram vivendo aqui, a moça está falando, só que isso aqui não está tão conservado os afrescos, mas é o mesmo sistema, mesmo sistema da casa, esse local aqui foi um dos mais bonitos que eu já visitei e conta toda a história, muito bonito aqui, quem não teve, vale muito a visita, pelo menos umas três horinhas aqui vai, pega a visita guiada, que é o melhor aí que eu indico, então guia, fala em português, e vai guiando toda a galera aí, fazer uma visita aí que você vai conhecendo tudo um pouco da história, tudo isso aqui vai escavado, imagina, mas foram 300 anos de escavações, e escavaram três quartos aqui do local só até agora, tem mais um quarto que estão deixando para as próximas gerações aí, com mais tecnologia escavarem, porque as cores vão se perdendo, as matérias vão estragando, e é isso aí, os caras tudo escavando aqui ó, olha lá, eles vão escavando tudo, vão tirando toda a areia, olha lá, olha o trabalho de escavação, que legal, vai de novo, tudo aumentando as áreas de visitação, tirando areia, até chegar no ponto das pedras, aqui é tudo um chipado, aqui é tudo um chipado, e aí olha que delícia ó, um belo almocinho, recuperar um pouco a energia, eles estão em Pompeu, olha só onde chegamos aqui ó, olha onde chegamos aqui, estamos entre Sorrento e Positano, olha que lindo, para chegar aqui não é fácil não, nem de filme, vamos ver agora, saindo daqui, nós vamos agora até Sorrento, vamos ver lá em relação aos passeios aí para amanhã, legal, lugar show aqui viu, aqui ó, que lugar fantástico, e até a spa, uma spa em Flávio, vamos experimentar ela para ver, olha que lugar ó, vamos agora, sair até Sorrento, muito legal, aqui é a casa da pessoa, aqui é um Airbnb, bem legal aqui ó, operação, e aqui ó, o lugar do nosso café da manhã, amanhã cedo, vamos ver, olha só isso aqui, os caras param tudo nos lugares, ei cacete, não é brincadeira não meu, já é estreita, ainda mais os caras, ainda para tudo assim ó, olha que doideira, estamos aqui agora em Sorrento, vamos dar um olê, e ver passagem para ir para Capri amanhã, é agitado, já deu uma volta aqui ó, arrumamos um lugar aqui, e é difícil para arrumar lugar aqui hein, vamos ver, olha só onde viemos parar aqui, gelato natural, vamos pegar um, pegar um canone, vamos ver o sorvetinho da Ana, olha que vai sair o sorvetinho da Ana aqui, e aí Ana, tá animada para o sorvetinho? olha a cariadeira, amorino, olha lá Ana Luiz, olha lá Ana Luiz, olha, 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 o que vem Odrinha? limoncello, um limoncello geladinho, e aqui o canole, todo mundo bem servido, o limoncello é com gelo, com sorvetes, legal, aqui nós estamos na, famosa Corso Italia, rua das lojinhas, o sol se pondo, está na cara o sol, é isso aí, conhecendo um pouco a Corso Italia aqui, aqui em Sorrento, em direção ao Porto, estamos indo para o Porto, vamos ver o que tem lá por baixo lá, tem que descer, tem que descer bastante hein, a caminhada é longa, aqui em Sorrento, e o que tem ali, é isso aí? é isso aí? é isso aí, é isso aí, é isso aí? é isso aí? Vão descendo, então. Chegamos onde eu queria. E vamos descer pela encosta. Olha o catamarã ali, Bali. Já compramos agora aqui os ingressos para Capri. Vamos agora amanhã às 8 horas. E às 8 horas saímos para Capri. Vamos fazer um tour lá também. Vamos mostrar a cor da C da manhã. Vamos subir esse morro aqui. 1,30 euro, tem um ônibus que sobe. Depois volta para cá. Vamos ver o porto de saída agora. Vamos conhecer. Ah, é privado. Olha o Bali. O Bali é aquele que fecha atrás ali. Esse aí é grandão. Olha lá, um são de 149. E outro Bali, 44. Olha nós aqui, onde temos um baralho. Vamos subir o morro aqui. Desceram a pé com o ônibus. E aí, Eliana? Oi. Os italianos todos loucos. São Paulo. São Paulo. É engraçado. Gritaria, né? Gritaria, né? Primeira curva, então. Piazza Tassò. Graças, amiga. Tchau. Tadinho. Pronto, já chega a uma piazza Tassò. Olha só que brincadeira veio aqui, ó. Aí, ó. O rigatone de aldrinha. E o que é o teu? É espaguete com lula e camarão. Meu Deus. E, ó. E lotou o restaurante, ó. Olha o céu azul. Abate. Restaurante aqui de... Sorrento. Sorrento. Muito bom. Obrigado, ó. Muito confortável. Já passamos hoje em dia aqui, ó. Mais um voltando agora pra pegar o carro. É muito bonito o Sorrento. Show-te-va.